Eu recomendo o estudante brasileiro estudar fora porque eu acho que é uma experiência de vida única que todo mundo deveria passar para entender as relações entre diferentes culturas, entender os valores que formam um bom cidadão brasileiro porque quando você chega aqui você percebe que você tem a responsabilidade de representar o seu país aqui e você percebe quão importante é cada atitude, cada ação sua aqui representando o Brasil.